Leve-o até lá abaixo, mas sempre assim devorado para dentro. Isso, bora, bora, perna de dentro, perna de dentro. Mas dá-lhe um bocadinho de espaço na rei de fora porque se não, se ele quer olhar depois da carro tudo, depois endireito. Quando ele vai bem, pode endireitar-se. Eu acho que pela conformação dele, deve ser bom andar sempre com um bocadinho de flexão, não é? Não pode estar muito direito, senão... Isso. Não quer a impulsão mais, não é? Porque se quer a impulsão a mais, depois começa-lhe a perder o equilíbrio um bocadinho. Tem que ir num andamento em que você sinta que é agradável para si e que não perde o equilíbrio do cabal. Portanto, como ele tem aqui a base do pescoço, que é um bocado difícil, se nós metemos muito andamento, depois começa a ir muito para cima da mão, não é? Ok, bom. Hã? Cinco, cinco anos. Sim, isso. Isso, e depois vai-me dando de mão, é isso. Percebe o que é que eu estou a dizer? Não fala, hã? Às vezes quando você empurra demais, depois ele começa a puxar, a puxar para baixo. Portanto, é dar-lhe tempo que as pernas entrem, dar-lhe tempo que as pernas entrem para ele ter mais facilidade de subir o garrote. Porque o problema dele é ele ser um bocadinho nada comprido e depois estica-se um bocadinho, não é? E usa a base do pescoço para se esticar. Portanto, é encontrar a medida de como é que eu avanço sem perder o equilíbrio à frente. Oh! E se for preciso, faz transições ao passo quando vê que ele vai muito forte na mão, hã? Porque às vezes vejo a querer corrigir, não é? Está a querer, anda cá, anda cá. Portanto, mais a dizer, oh, ok, vou num trote mais calmo, num trote mais suave, mas a sentir que ele vai se fechando, de maneira a que quando você fizer uma meia paragem, ele efetivamente responda mais à sua meia paragem. Mesmo que tenha que fazer uma transição ao passo, uma ou duas, isso, sair devagarinho, isso, devagarinho, isso, isso, melhor aqui, melhor. Eu prefiro isto aqui, hã? Isso. Tec, 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 não estou, estou, estou. Exato, mais a procurar passadas pequenas do que passadas grandes. À medida que vai sentindo agradável, então pode pretender querer um bocadinho mais, isso, mas sem perder a qualidade do contacto, isso, isso mesmo, bem, ok. Percebe o que é que eu estou a querer fazer? É mais procurar um trote onde você te sinta agradável, e quando está agradável, então pede mais. Isso, porque ele assim consegue pôr as pernas e consegue subir um bocadinho mais o garrote. Isso, toca vara sem deixar ir para a frente. Toca vara, toca vara, a querer que as pernas entrem devagarinho, bem, bem, ligeiro. Agora toca vara, bem, bem, exato, exato. Hã? Senão o trote é muito grande e começa... A esticar-se, não é? Você sente que ele tem suspensão, mas é esticado, não é? Não é curto, hã? Ou... Faz isso, isso. Hã? Isso faz sentido na conformação do cavalo e tudo. Não é? Mais no tico, 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 corte do que o grande, grande... Isso, porque entra... Ele perde a peça do lei, não é? Isso. Cuidado que ele tem tendência de ir com a garupa para a direita. Hã? Portanto, ele quer fugir com a garupa para a direita, tocar-lhe com a vara do lado direito e pequenas passadas, curtas, curtas, toca vara. Isso, isso, isso. Toca vara. Good. Isso, isso. Agora, agora, agradável. Agora, agradável. E se ele fizer muita força, passe. Transição ao passo é obrigá-lo a entrar de trás. Isso. Agora, faça uma transição ao passo a tocar-lhe atrás. Toca atrás e passo. Isso. E agora, trota outra vez. Tac, tac de trás. Detrás, detrás. Detrás. Isso. Isso. Monta a parte de trás para ele subir à frente. Isso. E outra vez, uma transição ao passo. De trás. Isso. Atrás, atrás. Toca vara atrás. Isso. Toca vara atrás e sai à trota a primeira passada com os posteriores. Bem! 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 Melhor, não é? Como é que sente aqui? Percebe? Tem que subir as costas. Trabalhá-lo mais a querer que ele feche a parte de trás. Isso. Na maneira que a base do pescoço, a base do pescoço venha... O garrote venha mais para si. Isso. Agora, toca vara atrás. Toca vara atrás. É quase baixar a nuca e levantar o garrote. Hã? É quase baixar a nuca e levantar o garrote. Isso. Toca vara atrás devagarinho. Bem! Bem! Bem, bem. Bem! Bem! Quando você inicia a parte da transição é quando ele começa-se a fechar. Então, como é que eu vou conseguir continuar a andar para frente mantendo esta silhueta? Bem aqui, isso. Isso, de maneira a que os curvilhões estejam sempre para baixo e não a virem para trás do... Isso, isso, isso. Sim, 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 bem, Mafalda, muito bem. Percebe isto aqui? Então, depois pode ter... Você daqui já vai conseguir ter um trote médio, que vai ser quase aquele trote que você estava a andar ao início. Portanto, aqui consegue dizer, ok, eu tenho aqui mais qualquer coisita. Se não, vai muito assim, depois quando for para o trote médio, aí nunca mais tem nada, não é? Aí já é correr e muito esticar. Embora com esta idade seja muito mais avançar, efetivamente, mas a configuração dele obriga-nos a levar agora para um trote mais curto. Para construir a linha de cima. Isso, para a direita a mesma coisa. E quando você consegue trotar de trás, ora, ora, isso, tocar atrás e não deixar esticar-se na frente, isso. Peça atrás, peça atrás e meia paragem na rédea esquerda e toca atrás. Toca atrás, meia paragem na rédea esquerda, isso, bem. Você quer é aquele trote atrás, não é à frente, à frente não o deixe esticar. Isso, isso, agora toca atrás, isso, isso. Bem, 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 Mafalda, bem, bem, Mafalda, este trote. Bem, isso, isso. Eu quero é que você ande assim, está a ver? Curto, curto. Mafalda, eu quero que você ande assim, não quero que ande assim. Por certo, tem que ser tchum, 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 para que seja ele trote, tchum, 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 tchum. Porque ele se trotar aqui curto fica numa silhueta redonda, isso. Pode acabar atrás. Atrás, atrás, tchum, tchum, tchum. Isso, isso, isso. Isso, isso, e agora rápido aqui. Aqui é que tem que pedir rápido atrás. Deixar as pernas. Oh, sem deixar ir para a frente. Bem, 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 rápido atrás. Toque, 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 não deixe esticar, nem a paragem, nem a paragem. E toca a vara, toca a vara, toca a vara para ele sentar. Ora, ora, ora. Isso, isso. Ora, bem agora, bem agora. Bem agora, exato. E sentando as pernas dele, está a ver? Sentido. Ok, eu quero que venhas aqui, e aqui, tchum, 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 e não deixar. A vara, também está a tocar a vara mais na sua perna, a ver qual é a reação. E lá, às vezes, quando toca a vara, ainda tem uma tendência de levantar a garupa. Às vezes, quando tocar, tocar mais na perna, mais ao pé da sua perna com a vara. É, João. Mais à frente ainda, mais à frente ainda. Hein? Isso, mais à frente. Mas rápido que os pés, e menos, e ir para frente. Não vai sempre, não, aqui o pescoço, repara que o pescoço já está a vir para aqui. Isso, goto. As transições, é isso mesmo. Muito bem, Mafalda, é isto mesmo, é as transições, você sentir que trabalha-lhe as pernas, não lhe trabalhe a frente, trabalhe-lhe as pernas, a frente é só dizer-lhe, ou, 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 e atrás é que bem, bem, exato, a frente não deixa esticar, ora, toca a vara outra vez, tac, 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 quando ele começa, quando você sente muita suspensão e o tempo de suspensão ser muito grande, é sinal que ele está-se a esticar também, ok? Portanto, o tempo de suspensão não pode ser muito grande, tem que haver elasticidade, mas não muito grande o tempo de suspensão, bem, bem, exato, aqui, aqui, e agora aqui, rápido, é isto mesmo. Aí está a pôr o cavalo à frente das pernas, no fundo é isso, é só andar, é à frente das pernas. Depois, quando ele, quando está ali naquele trote, se eu for numa prova de 5 anos neste trote, eu não vou ter muitos pontos, não é? Isto é para, não é para a prova, isto é para, isto é para ensinar o cavalo. É a ginástica a longo prazo. Agora, se eu conseguir, se você conseguir ir nesta silhueta, mas mais tempo, de rápido, então já pode ir na prova assim. Ou seja, estou-me a conseguir fazer explicar, é, você tem que conseguir meter de uma passada para a outra ser mais rápido dentro desta silhueta. Então, já pode fazer a prova assim, ok? Vamos tentar, tentar só perceber qual é o tempo do trote para a prova. Portanto, não... Ele vai lá na aglogan também? Não, vai ao esteril. Ok, trote. Atrás. Good. E agora aqui, rápido. Tchuc, 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 sem deixar andar. Tchuc, tchuc, mais rápido. Lá, lá, bem, 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 agora rápido. Bem, 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 exato, exato, exato. Bora. Acelera-lhe os pés. Acelera-lhe os pés, omens para trás. Good, 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 good. Isto mesmo, isto mesmo. Bem aqui, bem aqui. Acelera-lhe os pés. Bem, muito bem, muito bem. Este trote, este trote aqui, estas passadas aqui, já dá para a prova. Aí já dá para a prova. Ok? Ok, bora, tac, 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 rápido, rápido, agora ligeiro, rápido, rápido, bem, 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 este tempo, este tempo, tchuc, 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 good, 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 ok, tac, 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 se ele se estica muito vara forte, vara forte, vara forte e meia paragem do lado direito. Isso, good, good, super trot, é isto mesmo, aí está, aí está, vá, 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 rápido, rápido atrás, meia paragem, meia paragem se ele fizer força, uh, uh, e vara, tac, tac, good, e agora ligeiro, bem, 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 bem Mafalda, bem Mafalda, muito bem, muito bem Mafalda, passo e festas. Ora aí está, já aqui você sustenta-lo muito mais, tenho que fazer, se calhar um bocadinho de força de vez em quando, mas é isto mesmo, é dizer, não, 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 o que é que seja? Quero que venhas atrás e cá à frente me consigas sair. Muito bem. Ok, vamos galpar. Agora, se calhar, vai através do trote. Põe o trote, quando está o trote bom, uma transição ao galopo. Onde é a cabeçada? No passe? Pode. Passo. Vamos lhe pôr uma bigorna. Quando ele faz isso, baixa a mão e empurra com a perna. Talvez possa melhorar o passe da mesma maneira que está a melhorar o trote. Porque ele tem um passe grande e tal, mas cai um bocadinho para a frente. Você tem que o ativar também nos pés para ele se manter. Ele está um bocadinho a passar para ali demais. Portanto, pensar um bocadinho um passo mais ativo. Mais rápido. Mais rápido sem andar. Mais rápido sem andar para a frente. Isso, isso, isso. Penso piafê. Penso piafê. Isso. Penso piafê. Toca a vara. Ative. Regular. Até poder aligeirar, mas sempre com ele curto e rápido. Muito e rápido. Penso piafê. Penso piafê. Toca a vara. Isso, isso, isso. Ora. E agora passa. E agora passa. É só tocar um bocadinho. Isso. E agora passa. Bem, 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 bem. Ele tem que perceber. Está na esquerda. Ora. Ora. Bem. A gente está ali a cortar. Está ali a cortar. Isso. Não deixe. É isso mesmo. Não deixe ir a esticar. Levanta-lhe a frente. Levanta-lhe a frente. É atrás. É atrás que você manda. Você quer que ele venha de trás. E a frente é que sobe. Ora. Ele venha de trás. Venha de trás. Isso. Venha de trás. Se estiver assim já não lhe vai... Está a ver? Ponto de foguete. Ponto de foguete. Venha de trás. Venha de trás. Sente-se. Sente-se e levante-lhe a cabeça. Levanta-lhe a cabeça. Isso. E sente-se nas pernas dele. Como se quisesse fazer uma levada. Como se quisesse fazer uma levada. Uma levada. Isso. Só o deixa passar para a frente quando as pernas vêm atrás. Isso. Para cima. Ativa. Ativa. Ativa quando ele vai na cabeça. Isso. Good. Good. Não deixe. Não deixe. Ah ok. Está bem. Vara. 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 Em cima. Good. Não deixe andar demais até eu ter mais ativo cá atrás. Bem. Bem. Isso. 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 Good. Ok. Ok. Aqui é que se quer pode andar um bocadinho mais. Mais. Aqui pode deixar andar um bocadinho mais. Mais galopo. Mais galopo. Isso. Mais galopo. Good. Mais galopo. Isso. Opa. Ok. Este é a 5? É. Pois. Você está a travar. Está a pensar já no galopo passo. Hã? Não pense no galopo passo. Pense na qualidade do galopo. Good. Ok. Mais galopo direita. Soltar um bocadinho mais a galopo esquerda. Deixar ganhar pescoço do lado esquerdo. Isso. Isso. Deixar ganhar pescoço do lado esquerdo. Agora já estamos a entrar no tempo passado melhor. No tempo passado mais. Agora. 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 Não empurre demais. Não empurre antes do tempo. Isso. Acreditar que ele faz uma passada depois de outra sem precisar da sua ajuda. Isso. Isso. Quanto menos o cavaleiro mexer na atividade mais ele vai se transportar sozinho. Isso. Melhor. Ele está a ficar mais em cima do espelho. É. É ele é que se transporta. Ele é que tem que perceber que tem que galopar. Bem. Bem melhor. Bem melhor. Ok. Agora quando sentir bem faz uma transição do galopo ao passo. Lembre-se daquilo que a gente trabalhou. Pensar no circo. O circo. Ok. Ok. Outra vez. Ou pensa atrás. Ou pensa atrás. Isso. Assim que caia no passo lembre-se do trabalho que fez a passo. Deve variá-lo a entrar atrás. Isso. Agora pensa. Um. Dois. Bem. Bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Agora muito bem. Exato. Muito bem. Ótimo. Ótimo. Agora mudar de mão. Ok. Ar de mão. Cuidado. 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 Ótimo. Ótimo. Vara, 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 vara. A vara. Isso. Obrigo a vara. Obrigo a vara a entrar atrás. Isso. Isso. Até ele se equilibrar. Bem. Até ele se equilibrar. Isso. Vara. Quando ela vai na cabeça. Uma varada. Isso. Quando ela vai na cabeça. Ativa. Ativa. Isso. Porque ela vai na cabeça e não quer pôr as pernas. Ótimo. Ótimo. Agora. Bem. Agora. Super. Bem. Toca a vara. Agora. 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 Isso. Bora. Good. 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 Agora. 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 Isso. Quando o pé esquerdo está no chão. Agora. Isso. E galope. Alope. Alope. Bora. Está aí. Boy. Segura mais a revés de fora. Isso. Segura. Segura. OK. Bem, bem, bem aqui o galopo, bem aqui o galopo, muito bem. Ok, agora galopo para a frente. Toca a vara. Muito melhor, não é? Para este lado é mais fácil, não é? Para este lado o galopo é bom. Tem um equilíbrio logo natural. Para este lado o galopo é melhor, é isso. Bem, bem, Mafalda. Good. Good. Top. Good, good. Quando sentir bem, quando sentir bem faz uma transição. Super, muito bem. Está bem. E galopo outra vez. Bem, bora, bora. Está mais a radia de fora. Tem que conseguir ser determinada, não é? Quando quer sair, mostrar que está mais pronto no sair. Até mesmo em prova, está a ver? Nós temos que conseguir preparar-nos em casa, ser mais rápidos. Mesmo que não se esteja a sentir muito bem. Já galopo, já. Galopo. Ora, o cabal tem que aprender a sair mais depressa, sem tanta preparação. Porque isso é, isso é que vai fazer com que o cabal esteja confiante. Bem. E galopo. Já. Bem. Muito bom. Exato. Às vezes você fica muito preocupada do, ai, tenho que o sentir bem, depois é, ainda não está, depois ainda não está, depois ainda não está e o cabal só aprende a fugir. Então, até é, é ser mais prático. É bom, bom. Bom. Good. Bem. Good. 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 Quando você sentir bem, passe e galopo. E galopo. Olha, está, está a ver aqui, muito bem. Está pronto. É isto mesmo. Não, super. Muito bem aqui o galopo, aqui topa, aqui põe uma passagem de mão. Aqui está mesmo, tim, para a passagem de mão, era já. Está mesmo no ponto. Está ótimo. Super. Pode ser nadado a ver. Muito melhor. Não tem nada a ver. Aqui outra vez, quando volta para o passo, senão a lição não acabou. Se acabou, é solta tudo. Mas não pode andar assim, está a ver a passo com as rédeas na mão. Ou anda a gerir o passo, ou então solta as rédeas. Ou solta tudo. É. Depois é um hábito. Depois já é hábito. É, já é fugir. Muito bem. Eu acho que está bom. Está. Não vou chatear mais. Porque é... O resto está tudo. Do que vi, o cavalo de roubo. Este, se calhar, não sei se se calhar já experimentaram montar com a corda. Já, já, já lhe pus a corda. Não liga muito. Liga, liga. Para acaso até melhorou muito. Quando a gente, no princípio, metemos-lhe a corda, no início. Não foi este? Ah, este não. Porque é o ponto de fuga aqui. Vejo. Quando passa por baixo. Sim, esta corda ajuda-lhe de certeza. Eu para acaso pensava que já tínhamos posto. É puxar. É puxar. Quando faz, quando sente que ele está à esforça, usa a corda e usa a rédea aumenta. A ideia é ter ali uma coisa que não tem que se agarrar à boca e pode empurrar. Porque o cavalo respeita e quando empurra, arma. Mas tem que firmar ali um bocadinho a mão e empurra o cavalo. Ah, mas agora para cima. Agora quando for lá a ti, metes-lhe a corda. Aproximamento. No passo vai ajudar. Ele começa a dar a cabeça porque põe ali o peso aqui. No passo vai ajudar.